Olá a todos, boa noite. Aqui é a doutora Juliana, sou geriatra da GUQI, geriatria. Oi Tatiana, oi Rose, tudo bem com vocês? Então, vou esperar o pessoal entrar e daqui a pouquinho a doutora Sumika também já deve estar entrando e hoje a live vai ser demais, excelente. É uma honra para mim poder fazer a live junto com a doutora Sumika, que é uma profissional que eu admiro muito, admiro de anos que a gente se conhece, que eu a conheci lá no Hospital das Clínicas. Para mim é uma extrema honra poder fazer essa live com ela. Ela já está aqui, vou colocar, aceitar o convite dela aqui para ela entrar na live, tá bom? Oi mami, tudo bom? Olá. Oi Ju, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Que bom. Gente, então doutora Sumika, imagino que todos já a conheçam, né, mas se não, para quem não a conhece, é geriatra, tem toda a graduação e pós-graduação dela no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. É uma geriatra que tem toda a especialização, doutorado, ênfase de estudos na área de fragilidade e sarcopenia. Sarcopenia é o tema que a gente vai discutir hoje. E é chefe do serviço de um hospital privado aqui de São Paulo, da parte de geriatria, o Hospital Santa Cruz. Coordena o ambulatório de fragilidade também, no Hospital das Clínicas em São Paulo. E faz muitas, milhares de outras coisas. É uma profissional que eu admiro muito, é muito competente. E como eu já mencionei aqui, vai ser um prazer a gente conversar e você poder passar todo o seu conhecimento em sarcopenia para todos nós. O prazer vai ser meu, Ju. Vai ser uma alegria poder falar sobre isso e com você, né? Então, a gente teve até um período juntas aí, no Hospital das Clínicas, estudando o assunto. Foi um prazer para mim também. E é nosso dia a dia, né, Ju? A gente atende muito paciente que tem essa massa muscular meio baixa, em que a gente pode ter uma atuação para ter ganhos objetivos aí. Então, vai ser um prazer. Exato. Como vocês devem ter acompanhado durante a semana, a gente discutiu o tema, a gente fez posts informando, a gente fez alguns stories, a Sumika gravou os vídeos, né, chamando o pessoal para live. E o que a gente queria saber de vocês é se vocês tiverem dúvidas em relação ao tema. Ah, não sei o que é essa palavra, me explica melhor. Como que a gente faz para saber se existe essa sarcopenia? Por que que era importante? Vai comentando que eu vou passando as perguntas para o Mika, tá bom? Su, para a gente começar, eu queria que você definisse, então, o termo, que eu sei que muitas pessoas não conhecem. Mesmo dentro da medicina, é um termo relativamente novo, né, até acho que uns 15 anos atrás não se falava disso, é uma coisa relativamente recente da medicina. E definisse para a gente o que é, como que a gente identifica isso no dia a dia, quais são as principais características da sarcopenia. Tá. Então, Ju, eu vou entrar, então, um pouco nos bastidores do que é o diagnóstico médico, antes da gente falar, então, propriamente o que é do interesse global, né. Então, contar um pouco desses bastidores do que é a sarcopenia, é remontar, então, a uma percepção que se criou nos últimos anos dentro da área médica, de que ter baixa massa muscular era um fator de risco para aumento de morte. Então, pessoas que tinham baixa massa muscular em pesquisa civil que aumentava a chance delas morrerem, né. Então, eram pessoas que adoeciam com mais facilidade, eram pessoas que se machucavam com mais facilidade. Então, isso é uma das percepções que apareceram. E, de fato, sarcopenia é recente, então, é o sistema muscular dentro da medicina, a gente nunca olhou com muito carinho. Se a gente olhar os últimos séculos, a gente falou muito de doença cardiovascular, de doença de cérebro, de câncer, mas a gente não falou tanto de músculo que a gente na geniatria vê claramente a importância, né. Então, o que que é a sarcopenia, né. Sarco quer dizer músculo, exatamente músculo, tá. E penia quer dizer pouco. Então, quer dizer, sarcopenia quer dizer pouco músculo, tá. Mas aí eu lembro você que, assim, tem gente que nasceu magrelhinho, né, Ju? Tipo, você é lindinha, magrelhinha, assim. E aí tem os que nasceram mais pra fortão, pra musculosão. Então, tem as variações biológicas de cada um, né. E, então, existe toda uma variação biológica de cada um que a gente deve levar em consideração. Uma coisa super importante pra gente deixar clara, é que a gente pode ter sarcopenia em qualquer momento da vida, mas a chance aumenta quanto mais velho a gente tá, tá. Porque dentro do processo de envelhecimento, tudo a gente vai perdendo, né, os cabelos, o biço da pele, mas também perde células. A gente perde células de rim, perde células de coração, perde células de pulmão, perde neurônio, perde células de músculo. Isso é o processo de envelhecimento, tá. Então, faz parte do processo de envelhecimento um certo grau de perda muscular. A gente chama de sarcopenia quando a gente perde mais, perde muito. Então, a gente perde... Quando isso vira um problema mais sério, né, uma doença, é isso? Exatamente, uma doença. Apesar de ser recente, como você falou, Ju, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um diagnóstico médico que tem, que tá cadastrado no sistema de saúde lá, então pode se cobrar pra ganhar sobre esse diagnóstico, sabe? Aqui no Brasil ainda não. Mas, mas é um caminho e com certeza a gente vai ter esse, esse, essa possibilidade, tá, de diagnosticar com facilidade. Perfeito. E como que você, na tua avaliação médica geriátrica, como que você faz pra identificar essa perda de massa muscular, essa sarcopenia? Quais são os instrumentos? Precisa fazer exames? É uma avaliação mais clínica? Conta pra gente como que você faz. Tá. Acho que tem tudo a ver com a pergunta da Alana, né, quais que são os sintomas? Tá, a Alana fez uma pergunta super importante, quais são os sintomas, né? Existem sintomas, que eu vou falar primeiro, um sintoma que a gente não, não quer nunca que apareçam, tá? Que são dificuldade de sentar, de levantar, dificuldade pra andar, quedas frequentes, perda de equilíbrio. Quando a gente tiver esses sintomas, sintomas, é certeza que a gente tem algum grau de perda muscular. Às vezes tem uma ou outra origem, né, pode ter tido um AVC, enfim, mas enfim. Se tem esses sintomas, a chance é muito grande e quer dizer que a gente chegou tarde demais, tá? O ideal de a gente diagnosticar a sarcopenia é antes de ter qualquer sintoma. Uma suspeita que a gente vai fazer é baseado em algumas perguntas que a gente pode fazer, a gente chama de rastreio, né, que é pra pescar uma coisa que a pessoa não trouxe pra você, mas a gente dá uma perguntada com questionário específico que pergunta sobre algumas capacidades e a gente, primeiro, mede a força. Então, acho que o pulo do gato é medir a força, tá, Ju? Então, diagnosticar tem tudo a ver com medir a força. Então, como é que se mede a força, né? Então, a gente tem alguns testes simplérrimos, muito simples, que a gente faz no consultório. Um dos testes é pedir pro paciente sentar e levantar da cadeira, levantar e sentar nessa ordem da cadeira, cinco vezes sem usar as mãos. Isso testa, por incrível que pareça, a força dos quadríceps, a força das coxas, das pernas, tá? Isso tem que ser feito num tempo normalmente menor aí do que 16 a 20 segundos, tá? Então, na verdade, conseguir fazer isso, tá? É o mais importante. Porque muitos agentes não conseguem, né, terminar. Desculpa. Não conseguem, pois é. E ontem, por exemplo, no Hospital das Clínicas, um paciente novo apareceu lá e a queixa era não consigo mais levantar da cadeira, ser um grande apoio, nitidamente com sarcopenina, né? E a outra maneira de medir, Ju, a força, pena que eu não trouxe, mas tá aqui do meu lado, né, no consultório, é um aparelhinho que a gente chama de dinamômetro. Quem é fisioterapeuta sabe de cor e salteado o que que é, né? Mas é um aparelho que a gente pede pra apertar com a mão. Então, você mede a força pela mão como uma medida global de força do indivíduo e com isso a gente tem uma noção se ele tá forte ou se tá fraco, tá? Então, é assim que a gente diagnostica a primeira parte, tá, Ju? Essa primeira parte só do diagnóstico. Quando a gente vê que alguém está fraco, aí a gente parte, sim, pra segunda etapa pra diagnosticar, tá? A segunda parte do diagnóstico, aí a gente vai olhar especificamente o músculo, aí a gente pede exames. A gente já não consegue fazer necessariamente no consultório. Na verdade, até dá. Quem tem bioimpedância no consultório, vocês devem ter ouvido falar muito de aparelho de bioimpedância, mas é um aparelho que, através de uma corrente elétrica, mede a quantidade de músculo e de gordura do corpo. Então, dentro do consultório, esse aparelho é uma maneira de diagnosticar. Pra quem não tem esse aparelho, a gente pode pedir um exame que chama densitometria de corpo inteiro, tá? Muita gente aí deve ter feito densitometria óssea, pra ver se tem osteoporose, osteoporose. É o mesmo exame de um exame, só que pra analisar a musculatura. Então, primeiro você vê se a pessoa tá fraca. Segundo, você vê como tá a massa muscular. Então, você vê que tem pouca... tá fraco. E você vê que tem pouca massa muscular, a gente dá o diagnóstico de sarcopenia. É assim que a gente dá o diagnóstico. Tá bom? Perfeito. Muito legal, né? E são recursos relativamente recentes, né? Que a gente não tinha na medicina, no passado, recente até. Então, são coisas mais novas aí que a gente tá usando a favor dos nossos pacientes, né? Sim. E me fala uma coisa, a perda de peso do idoso por si só, pode ser um marcador, entra como uma coisa associada? Como que você enxerga a perda de peso nesses pacientes? Essa é uma pergunta excelente, Ju. Porque, assim, perda de peso em idoso, via de regra, quer dizer perda de massa muscular. Eu tenho que dizer, na verdade, pra todo mundo, né? Todo mundo que emagrece grandes quantidades perde gordura, sim. Às vezes ainda bem, né? A pessoa quer perder gordura. Mas perde também músculo, tá? Então, o raciocínio que eu monto é o seguinte, o idoso já tem a perda da massa muscular pela própria idade que a gente mencionou, né? Então, às vezes tem uma perda até mais acentuada do que é o normal. E sendo assim, ele já tá num patamar limítrofe pra ter uma massa muscular suficiente e saudável. Então, se ele, por alguma razão, emagrecer, você precipita ele pra um degrau abaixo do que seria ainda o possível desejado. Então, o emagrecejo, com certeza, é um motivo da gente desencadear a sacopenia, né? E emagrecimento idoso, eu não sei se é claro pras pessoas, mas é um fenômeno de grande risco. Na verdade, exatamente por isso. Porque não só a qualidade muscular, mas você tem um processo de desnutrição junto, né, Ju? Então, desnutrir pode significar uma baixa quantidade de substrato, né? De substância pra que ele faça hormônios, pra que ele faça neurotransmissores, né? Substâncias que ativam o cérebro e fazem a comunicação cerebral. Podem significar um metabolismo pior, uma saúde intestinal pior e uma cadência muito grande, acompanhando também a massa, a perda de massa muscular, né, Ju? Então, nesse sentido, eu acho que o fenômeno do idoso emagrecer precisa ser visto com super cuidado. Então, se você tem em casa alguém emagrecendo, um idoso emagrecendo, que não seja de propósito, né? E se for de propósito, tem que ver se vale a pena ou mesmo, né? Mas, enfim, se não for de propósito, super merece uma avaliação geriátrica pra ver isso. E posso falar mais um detalhe? Às vezes a causa é muito simples, sabe, Ju? É muito frequente, tanto no hospital das clínicas quanto no consultório, a gente vê que emagrecimentos são precipitados por alguns remédios que a pessoa usava há muitos anos e, de repente, começa a dar efeito colateral. Exatamente porque o organismo envelheceu e ele não é capaz mais de metabolizar esse remédio, sabe? Então, essas coisas muito simples causam emagrecimento. É um procedimento dentário que acho muito bacana, né? Na última década, uma das coisas que tá na moda, viu? Implante dentário, né? Que é uma grande maneira de deixar a pessoa forte, firme pra comer. Mas, por exemplo, colocar implante, a pessoa tem que comer sopinha, emagrece. Tem esse tipo de variação, né? Então, emagrecimento é super central. Exato. E coisas que podem parecer pequenas, né? Num primeiro momento, ou seja, não conseguir mastigar direito por algum motivo, ou tá usando uma medicação há muitos anos que não foi revista. São coisas aparentemente simples, né? Mas tem um impacto tremendo na saúde do idoso, porque vai influenciar essa perda de peso, a perda da massa muscular. E aí chega nessa sarcopenia, às vezes, muito acentuada, né? E é o que você falou. Os pacientes, quando estão num estágio mais grave, que a gente já percebe o estrago, né? O idoso que tá caindo, que já não consegue mais levantar sozinho de uma cadeira. É porque o estrago já foi grande, né? Então, a gente tem que sempre agir antes. Por isso que uma consulta com um geriatra é sempre bem-vinda nesse sentido da parte preventiva. A Marisa, a Marisa Tacatori tem uma dúvida aqui. Ela falou que tem regiões arrochadas na região glútea devido à pressão óssea. Início de escara, devido a pouca massa muscular e gordura, tem jeito para quem tem pouca massa muscular? Super tem jeito, Marisa. Você é outra magrela, por natureza, né? Mas, então, o que acontece, né? Eu acho que tem a questão do biotipo e de cada um, né? Tem gente que pode fazer a malhação, comer, tomar o whey que for, não vai nunca ficar enorme, né? Então, é o respeito ao biotipo. E, inclusive, uma coisa que você me fez lembrar é que populações orientais têm um biotipo menor globalmente, menos gordura, menos músculo também, tá? Então, sociedades que estudam a sarcopenia lá na Ásia têm cortes, né? Tem sugestões de padrões de baixa massa muscular diferentes lá para o Oriente do que é para o Ocidente, sabe? E aí tem o seu biotipo, primeira coisa. Mas a segunda coisa é que a gente tem também uma questão que é a qualidade do músculo. Não é só uma quantidade, uma questão de quantidade. Então, você pode não ter uma grande quantidade muscular, mas a tua fibra muscular é de alta qualidade. Então, uma fibra cheinha, gordinha, que contrai muito bem, que age muito bem, que responde muito bem. Então, que tem pouca gordurinha permeada, sabe? Porque uma das coisas que acontece muito no fenômeno de perder músculo e de usar pouco é que vai entrando um pouco de gordura no meio das células de músculo. Isso impede uma transmissão, uma contração, né, do músculo melhor e perde muita qualidade. E até para ele disponha a perder mais, sabe? Então, tem jeito sim, viu, Marisa? Tem como trabalhar a qualidade muscular com exercícios, né? A gente vai falar pra caramba de exercício aqui, eu espero. Mas exercício é tudo. Eu tô vendo aqui na live que tem bastante gente da nossa idade, jovem, né? Tem gente já mais velha, sem dúvida. Mas eu acho que é super pertinente pra gente, sabe, Ju? Porque a gente vai evitar de ser sarcopênico lá na frente. O tanto que a gente investir ao longo da vida. E ao longo da vida não quer dizer ter sido atleta dos 20 aos 30 e depois não fazer nada. Acho que isso é claro pras pessoas, né? Você vai colher os frutos ali dos 30 aos 35, no máximo até os 40 anos. Mas teu metabolismo vai voltar a ser, vai ser igual de um sedentário depois. Então, pra nós réis mortais, que não temos assim uma predisposição atlética maravilhosa, Eu acho que a gente pode ter em nossa rotina exercícios físicos rotineiros, né? E a própria movimentação espontânea, assim, de pegar o metrô, agora aqui já bora, né? Então, liberando. Pegar o metrô, andar a pé pra casa. É válido, sim. Não é o exercício mais potente pra ganhar músculo. Não, não é. Mas é válido, tá? Então, acho que tem isso, o varizado. É. E você comentou uma coisa importante. Tem até a ver um pouco com o comentário aqui da Leticinha, que colocou que a mãe dela tem Alzheimer e emagreceu muito nessa pandemia. A mudança da rotina, né? Ficar mais dentro de casa, não se movimentar, não sair, já, por si só, já é um fator de risco, porque a gente não vai transformar a proteína que a gente tá comendo em músculo, né? Porque a gente não tá tendo a atividade física necessária pra isso. Então... E até o que a Etel escreveu. Etel, um beijo pra você. Saudades. A Etel, uma super fono maravilhosa. Ela tá perguntando, né, Ju? Se limpar a casa, subir a escada ajuda, né? Super ajuda, Etel. Super. Então, não é pra subestimar tudo isso que a gente faz, não. É sensacional, é muito importante. Eu queria ir um pouco mais a fundo na pergunta da Leticinha, pode ser? Claro, fica à vontade. Tá, então, assim, olha, Letícia, acho que o que você colocou é super, super importante, né? Então, assim, sua mãe tem Alzheimer, que já é uma situação delicada, já é uma situação de risco pra uma série de coisas. Eu te adianto que, inclusive, o Alzheimer é um motivo pra precipitar a sarcopenia. Por quê? Por vários mecanismos. Tem alguns mecanismos médicos que eu não vou muito a fundo, não, mas é que é basicamente um organismo inflamado, que é como se o feto estivesse meio machucado por dentro. Não sei se dá pra entender esse conceito. Mas os outros motivos é que a pessoa com Alzheimer, ela tem um comando cerebral pra atividade, pra se mexer, pra acontecer, diminuído. A gente chama de apatia, né? O nome que eu acho que vocês entendem de maneira leiga. Mas a pessoa fica mais apática, ela tem uma predisposição pra mexer menos. A outra coisa que um cérebro com Alzheimer, não é um cérebro que só tem dificuldade de memória, ele tem um comando motor pior. Então, as pessoas com Alzheimer têm um desempenho motor pior. A pessoa é um pouquinho mais descoordenada, por assim dizer. Existe mais dificuldade pra fazer alguns testes que a gente costuma fazer lá no Hospital das Clínicas. Enfim, tá? Então, existe esse mecanismo todo. E aí, somando a isso, o fato do sistema emagrecido, Letícia super merece uma avaliação médica e super merece recuperar o peso. Então, perdeu, o esforço que a gente faz sempre no nosso consultório é voltar o peso. Nem que for um pouquinho gordinha e tal, às vezes a gente não precisa voltar pro peso total, se era meio gordinha, mas recuperar um pouco do peso. Porque nessa recuperação de peso, com uma orientação nutricional adequada, ganha músculo junto, tá? Então, a dica que eu dou pra Letícia é vale a pena olhar por que perdeu o peso. Pode ser por causa do que a Ju falou, porque já não saiu e tudo mais. Mas pode ter algumas outras coisas a mais e a gente consegue ajudar a voltar um pouco o patamar anterior. Tá bom? Super legal. Eu queria até dar um exemplo do que você falou um pouquinho antes, da qualidade muscular, né? Porque às vezes a pessoa tem um biotipo que sempre foi magrinha, sempre pesou pouco, mas tem fibras musculares que são boas, né? Eu atendi hoje uma senhora japonesa no ambulatório de 93 anos e ela tem 1,35 e pesa 35,9 quilos. Só que você não vai acreditar, assim, porque ela é magrinha, ela é bem magra mesmo, até passei suplementação pra ela porque merece, mas ela tem, assim, uma força, ela subiu na maca sozinha, desceu da maca sozinha, tem uma velocidade de marcha boa, normal. Então, você percebe que a qualidade muscular dela é muito boa, apesar de pesar pouco, né? Enquanto a gente tem pacientes que às vezes não são visivelmente tão magros, mas tem uma qualidade muscular ruim, né? Então, não tem uma fibra muscular tão boa. Então, apesar de não pesar tão pouco, a mobilidade é limitada, né? Não tem aquela força, aquele vigor. E sabe, Ju, isso é do indivíduo, sem dúvida, mas você vê como nada no corpo humano é separado, né? O quanto disso tem a ver com o esforço pessoal, com o brilho pra vida, com a vontade de acontecer, com a vontade de viver bem. Possivelmente essa pacientinha, esse chuchuzinho aí, devia ser desse tipo, assim, né? É, uma graça. E tudo mais. Então, a gente vê como isso é bacana, né? Nada na vida a gente pode dissociar, não. Então, ter prazer, ter brilho na vida, ter vontade de viver bem, é muito importante. Um parênteses aqui filosófico, que eu deixo aqui, é assim, as pessoas, a gente como geriatra, tem o desejo que as pessoas queiram envelhecer bem, né? E não vejo problema nenhum nisso, mas eu acho que o caminho de envelhecer bem é querer viver muito bem. Então, querer viver o hoje muito bem, com a melhor qualidade possível, saudável, com a cabeça plena, com o corpo pleno, com certeza vai te encaminhar pro envelhecimento bom. Inclusive com musculatura boa, né? Excelente. É isso aí. Então, a gente tá indo pra primeira meia hora da live. Então, eu fixei até uma pergunta da Luciana aqui pra gente começar a entrar um pouco na reabilitação, na parte da melhora. A Luciana comentou que ela quer saber como que a alimentação pode influenciar na perda de peso, na perda de massa muscular, desculpa, e que o pai dela dificilmente come carne, ela fica preocupada em relação às complicações que isso pode ter no futuro. Tá. Aí eu queria que você comentasse pra gente em relação ao fato de alimentação. Tá, tá bom. Não, mentira, não tô não. Tô filosófica. Só pra gente lembrar, né? Eu lembro pra vocês, isso que me falou foi a Fabiana Tosi, que fez uma live com a gente sobre sedentarismo, né? E ela me falou uma coisa, assim, minha companheira de pesquisa do HC, falou assim, Subica, você já reparou no cavalo? O cavalo só come grama. E a quantidade de músculo que ele tem é uma coisa absurda, né? Então... Verdade. Porque o cavalo é... Ele tem um metabolismo voltado pra isso. Não é o mesmo que o nosso, seres humanos, onívoros, somos. Não tô dizendo nada disso. Mas é só pra parar, a gente parar e repetir, tá? Então, eu acho pertinente você ficar preocupado com não comer carne e isso influenciar em baixa massa muscular, sim, viu? Mas também te lembro que quem se predispô a estudar um pouquinho o que seja vai encontrar com uma facilidade grande informações sobre outras fontes de proteína, né? Então, existem várias outras fontes de proteína que são muito válidas, tá? Falando, assim, sobre a qualidade de proteína, as carnes oferecem um boom de proteína e de possibilidades pro organismo muito mais intensas. Então, a carne, de fato, ela tem um poder biológico no nosso corpo muito grande, tá? Mas, de qualquer maneira, nenhum problema da pessoa ser vegetariana ou seja lá o que for, tendo boas fontes de alimentação, de proteína fora da carne, tá? Então, eu vou aproveitar aí aqui pra gente falar um pouco das proteínas. Pode ser, Ju? Claro, com certeza. Então, uma fonte super, super, super comum são os laticínios, tá? Então, os laticínios são uma fonte proteica super ótima, tá? Então, assim, um copo de leite tem 7 gramas de proteína, o que é bem razoável, bem respeitável. Não é pouca coisa. Então, o fato de tomar um copo ou dois de leite já dá uma pote de proteína pra pessoa interessante. Não sei quem acompanhou um post que a gente fez aí durante a semana, mas, assim, existe uma sugestão da Sociedade de Nutrição que a gente coma uma certa quantidade de proteína por dia pra gente manter uma musculatura saudável, tá? Então, essa conta é mais ou menos de 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, pra uma pessoa de 60 quilos tem que comer 60 gramas de proteína. Então, você conta, né? O copo de leite já deu 7. Essa pessoa teria que tomar os 8 copos de leite ao longo do dia dá a proteína. Não é pouca coisa, não é desprezível, tá? Então, por exemplo, 100 gramas de proteína, de amendoim, perdão. É difícil comer 100 gramas de amendoim, né? Tem que gostar muito de amendoim pra comer isso tudo. Mas se comer um punhadinho que deve ter uns 20, 25 gramas de amendoim, por exemplo, você já vai ter consumido ali 5 gramas de proteína. Tá? Então, feijão, por exemplo. Se você comer 100 gramas de feijão, você tem ali algo em torno de 15 gramas de proteína. 100 gramas de feijão cru. Então, depois cozido, dilui isso tudo. É toda uma conta muito bonita que os nutricionistas fazem com muito mais competência do que eu. Mas eu tô contando aí pra vocês pra dar uma ideia. Então, falei de feijões, né? Grãos em geral, grão de bico, feijão branco, lentilha, são ótimas fontes de proteína. Então, se numa refeição teu pai não comer carne, se ele comer uma combinação de arroz e feijão, o arroz tem bem pouquinho a proteína, mas tem e o feijão é um risco em variedade, ele acaba criando uma combinação muito boa em termos de proteína e aminoácidos, né? Aminoácidos são os pedacinhos que compõem a proteína. Falamos das castanhas, né? Que são excelentes, amendoins, tá? Dos laticínios. E eu sou fã número um de ovos. Primeiro porque eu adoro. Eu ia te perguntar dos ovos agora. Tá, eu adoro por paladar, assim. Desde criança eu sou a louca dos ovos. E uma vez na vida eu passei na nutricionista, vou voltar a acompanhar com certeza em algum momento. Mas ela me falou, ó, você tá consumindo pouca proteína, né? Ela viu que eu consumia pouca proteína. Ela falou, coma dois ovos no café da manhã. E isso é bem bacana. O ovo, por exemplo, de tamanho médio, também tem sete gramas de proteína, tá? E o ovo tem, além de tudo, uma fração... Tem nutrientes muito ricos, né? Assim como tem nos grãos, tem nas outras fontes alimentares, tá? Então, eu me empolgo um pouco nessa parte, viu, Ju? Desculpa. Imagina. Deixa eu só te perguntar uma coisinha aqui, que a Idealina quer saber. Que ela falou que ela adora leite e todos os derivados, se ela tá livre pra tomar o que ela quiser. Tá. Ó, Idealina, um beijo pra você, que a nossa, junto com algumas outras pessoas queridíssimas, é uma das nossas espectadoras mais fiéis, né? Então, Idealina, fica à vontade pra consumir, mas lógico que não dá pra exagerar muito, tá? Primeiro porque consumir uma quantidade mínima é necessária, mas também quando a gente passa do ponto, a gente pode sobrecarregar o organismo, tá? Então, o que que isso pode... O que que o excesso de proteínas pode encarretar? Pode prejudicar o rim, tá? Pode causar injúria renal, tá? Isso, inclusive, nas sociedades de nefrologia, tem sido um dos problemas que eles levantam com os problemas atuais que os nefrologistas enfrentam. Então, comer carne em excesso, né? Então, eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura muito do bifão, aquele bifão gigante, com o frito por cima, que dirá quando for lá pro Rio Grande do Sul, ainda mais chegar na Argentina, por exemplo, né? O consumo de carne é um negócio, assim, assustador, né? Então, existe sim excesso, tá livre, não diria que você tá. Então, se um dia você quiser, na consulta, a gente faz a conta se você tá consumindo demais ou não. Se você não quiser esperar e ver, Alina, o Google mesmo vai te contar. Tenta olhar assim, ó, fazer uma conta ao longo do dia, o que que você consumiu, e vê quanto de proteína tem em cada alimento, tá bom? E a gente faz essa conta aí pra ver se a gente tá excedendo na proteína. É, você falou uma coisa interessante, Sumika, que é também o extremo oposto, que é o excesso de proteína, né? E hoje, a gente tá vendo, não tanto na população idosa também, em alguns casos, mas também muitos jovens, né? Usando suplementos por conta própria, então, acabando ingerindo uma proteína em excesso do que o rim pode lidar e manejar, ali, filtrar, e isso acaba sendo um problema também, né? De injúria renal em pacientes jovens usando suplementação excessiva, né? Pessoas que querem ficar muito musculosas, muito rápido, né? E acabam errando a mão, né? Na hora de usar o suplemento. Isso também é um problema. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho na parte dos suplementos, assim, que eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Alguém aqui perguntou se na doença de Alzheimer a gente não dá suplemento. Na verdade, ao contrário, né? A gente até estimula um pouco mais. Então, fala pra gente o que que você acha dos suplementos. A Ethel perguntou se há muitos suplementos diferentes. Como é que é? Tá. O suplemento é um território, assim, enorme. É uma das coisas que os residentes mais gostam de ouvir e me perguntar lá na residência. Até vi alguns entrarem aí. Um beijo pra vocês. Bom, suplemento, né? Suplemento tem um monte mesmo, viu, Ethel? Tem uma variedade incrível. Mas, assim, como qualquer outra prescrição, seja nutricional, de atividade física, ela precisa ser individualizada, né? E o que que cada suplemento tem de melhor, o que que cada suplemento tem de inadequado, né? Então, eu vou mencionar, assim, por exemplo, na prateleira de farmácia, vocês vão encontrar o Nutrem, o Enxuro, o Nutridrink, tem várias outras marcas de empresas não tão grandes como o Abbott e o Danone, oferecendo suplementos, tá? E a suplementação, segundo as sociedades nutricionais, e na minha opinião também, tem uma indicação bem restrita, sabe, Ju? Não é pra todo mundo, não. Eu acho que o caminho sensacional, sensacional mesmo, é melhorar a nutrição sempre, melhorar a alimentação sempre. Porque num copinho você vai ter um monte de vitamina e proteína e caloria também, acho que eu vou comentar na caloria daqui a pouquinho, que é importante, mas você não tem toda a combinação e os poderes dos fitoquímicos, que você tem numa verdura, num legume, num condimento, você não tem as fibras, você não tem a combinação de sais minerais, que no processo alimentar tem um poder muito maior do que o suplemento, tá? Então, o suplemento a gente dá quando o negócio tá muito feio, por assim dizer, tá? Então, a suplementação a gente escolhe quando a gente tem um idoso que emagreceu muito rápido ou que a gente tá vendo que tá numa situação de risco muito grande, vai passar por alguma cirurgia de emergência, descobriu um câncer ali, então a gente suplementa rapidamente pra que ele possa enfrentar a cirurgia rapidamente, enfim. Ou acabou de sair de um susto, assim, em termos de uma pneumonia, em termos de uma fratura de fêmea, porque a gente tem um aumento metabólico muito delicado, de muito pouco apetite, aí a gente, eu acho, corre com o suplemento. Numa consulta rotineira, em que se passa o acompanhamento do envelhecimento, vai ser muito raro precisar dar suplemento alimentar, sabe? Vai ser muito uma questão de aprendizado alimentar, e a gente sempre pode aprender muito sobre comer. Eu tô só começando agora, espero ter uma evolução muito maior sobre como suplementar a alimentação. E lembrando que a gente fala de proteína, 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 mas muscula a gente não faz só com proteína, né? A gente faz, então, com calorias, né? E tem várias vitaminas, várias substâncias que ativam a musculatura, ou que facilitam a entrada da glicose, a transformação de glicose em energia, e uma série de pequenos processos acontecendo na célula do músculo. Então, nutrir de maneira global é fundamental por causa disso. Mas, de qualquer maneira, os suplementos, eu penso dessa maneira. Então, tipos tem muito, e indicações tem também, mas é raro. Não é pra maioria, não. É pra minoria. Exato. O melhor suplemento ainda é a feira, né? Que é aquela frase antiga que a gente gosta bastante. Mas sabe o que eu acho? Uma coisa, Ju, também que é super importante falar, Existe uma situação também, que você me fez lembrar, em que a gente não pode mais falar que a feira é a solução, sabia, Ju? Sabe aquele idoso que tá muito, muito desnutridinho, muito fraco, e a gente tenta com a feira, mas ele não tem apetite, então não vai? Então, acho que é isso, né? Então, é só pra lembrar que tem gente que a feira não vai dar jeito também, tá? Tem situação que o suplemento vai... Por isso que a indicação é sempre individualizada, né? Porque cada caso é um caso realmente, né? Essa situação que a gente tá falando de ingesta de proteína, calorias e alimentação, porque, às vezes, é uma questão de você diversificar o prato do doente e aumentar o paladar dele, ele vai responder super bem. Às vezes, é uma questão de você tirar os fatores que estão atrapalhando ele a se alimentar mal, né? Que pode ser uma prótese dentária que tá mal adaptada, pode ser uma doença que tá descompensada e ele tá sem apetite, mas, às vezes, chega no extremo que, mesmo tentando de todas as formas, não vai, né? E lembrar que é um suplemento, né? Não é pra substituir o arroz e feijão, não é pra substituir o almoço ou o jantar, é pra realmente aumentar o aporte naqueles pacientes que precisam. É isso? Com certeza, com certeza. E eu vejo pessoas que, acertadamente, sem passar em médico, sem perguntar pra ninguém, resolve passar na farmácia, comprar um supermer. Meu pai tá magro, não tá comendo, vou dar. Também não tem problema. É uma percepção subjetiva que a pessoa acaba desenvolvendo e faz isso, sabe? Tudo... Só acho que se você tem um idoso em casa emagrecendo ou desnutrindo na sua frente, definitivamente tá precisando de ajuda médica, né? Definitivamente merece um diagnóstico do que tá acontecendo, né? Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco, porque a gente falou bastante, então, da parte motora, né? A gente falou também da parte da alimentação, e eu queria que você falasse um pouco em relação a outras áreas da saúde que a gente, a princípio, a gente não percebe, mas que pode estar influenciando na má alimentação ou na sarcopenia, de fato, daquele paciente. Um transtorno de humor, uma depressão, ou um transtorno de ajustamento, uma fase diferente que a pessoa passou, o estresse da internação, você comentou. Mas outros problemas que a gente não vai tratar, às vezes, diretamente só dando um suplemento, por exemplo. A gente sabe que, muitas vezes, é muito mais complexo do que isso, né? E geriatria, às vezes, é bem complexo por isso, porque não é uma causa só, ou não é a causa mais óbvia. Às vezes, é um problema subjacente mais complexo. Como que você identifica, o que que você orienta em relação a outras possíveis causas dessa perda de peso? Nossa, perfeito, Ju. É o que eu falo toda semana no HC para os residentes, né? Não adianta nada eu dizer para um idoso que está doente, está francamente doente, falar, come isso e se exercita. Não adianta, a gente não colhe resultados. Porque se eu não trato o problema que está causando a perda de massa muscular, a perda de apetite, a perda de disposição, eu não consigo que ele tenha o mínimo de aderência para ele comer mais e ele se exercitar. Eu não consigo, né? Então, a gente está trocando realmente a ordem das coisas se eu vi alguém doente dizer como esse exercício. Eu, lógico, que eu vou falar isso já na primeira consulta, mas a prioridade, muitas vezes, né, Ju, é que na consulta a gente descubra o que está acontecendo, né? Por isso a sugestão para a Leticinha, né? Que a mãe com o zóimeira emagreceu muito. O que será que está acontecendo? O que está precipitando isso? E a Ju já falou um monte de razões, né? Uma super clara e frequente é uma depressão, né? Isso é um motivo interessante. Hoje mesmo teve uma consulta super bacana que o problema não era a depressão, era o antidepressivo. Olha só. Pois é. A pessoa perdeu 8 quilos, uma senhora de 88 anos, perdeu 8 quilos, ficou fraca, começou a andar devagar, quase caiu, ficou meio confusinha até nesse processo, perdeu 8 quilos e era efeito colateral do antidepressivo, né? Então, a gente matou a charada porque ela começou o antidepressivo, emagreceu, ficou ruim e tal. Então, a medida mais importante para alimentá-la, para melhorar a musculatura, foi suspender o remédio. Aí suspender o remédio em um mês ganhou 4 quilos. Então, é bem interessante, né? E a Letizinha, pode responder, né? Ela tem depressão há anos e usa antidepressivo. Perfeito. Muitas vezes é necessário. Inclusive... No Alzheimer, a presença da depressão é bem frequente, né, Ju? Então, é mais frequente do que em outras pessoas sem Alzheimer. Inclusive, é um problema até neurobiológico, sabe? Então, ela está livre da depressão, mesmo tendo Alzheimer, é um dos objetivos que a gente tem no tratamento. Para que a pessoa esteja livre aí do Alzheimer e também da depressão, né? Eu me perdi na conversa, né? A Deilene, a Funo, ela fez um comentário aqui. Os pacientes disfágicos são essas pessoas que têm dificuldade para engolir o alimento, né? Precisam ficar com uma dieta adaptada. E aí, é sempre importante a suplementação associada à dieta, né? Conforme a orientação que a gente passa, a nutricionista passa. E aí, é isso mesmo, né, Deilene? Isso, o que você acha? A Deilene falou uma coisa super importante, né? Quando a gente fala de dieta adaptada, quer dizer que, assim, sabe aquelas pessoas que não conseguem mais mastigar carne, comer carne, comida pedaçuda, comida com grão, que precisa começar a bater e amassar tudo? tem pessoas que ficam extremamente doentes nesse ponto de ter que se alimentar de papinhas. É isso que a gente está falando, né, Ju? E aí, nessa situação, o que acontece? O que acontece é que, quando está nessa situação, a nutrição, a quantidade de nutrientes no pratinho, diminui, que você diluiu muito, bateu muito, tacou água para ficar na consistência. Então, a qualidade... E faz bem menos proteína também, né? Exatamente. Então, fica tudo muito ralo. Então, você acaba oferecendo menos caloria, menos vitamina, menos proteína. Então, nessa situação, você pode até comer um pratinho cheio, até, mas está ralo. Então, por isso que acaba sendo necessário suplementar, tá bom? E acho que é isso que a Dey está lembrando a gente. Obrigada, Dey. Valeu. E a Ethel, ela fez um outro comentário muito pertinente, que é uma coisa, parece uma coisa super boba, mas acontece com muita frequência que a língua do idoso ficar com uma camada, uma crosta, que a gente chama de saburra, que é um resíduo, própria alimentação que vai acumulando ali, que, às vezes, não escova bem a língua, não consegue remover na higiene oral, e isso faz o idoso perder o paladar. Isso acontece. Os idosos mais debilitados, que têm alguma deficiência neurológica, às vezes, não vão perceber. Então, se o cuidador não percebe, um familiar não percebe, ele não vai ter aquele paladar para se alimentar a grandes quantidades, ou a quantidade que ele deveria comer, ele passa a comer menos. E o que você acha, Tom? A perda de paladar é um assunto super importante na nossa rotina giriátrica, né? E a higiene oral, nossa, é um assunto incrível, Etel. Se tiver algum dentista aí que quiser dar seus pulos, pode dar, porque, assim, higiene oral tem uma implicação enorme em saúde, enorme. Não é só higiene de língua, não. É passar o fio dental, escovar, para evitar doença periodontal, que é a cárie, é o tátaro, a gengibite, tudo relacionado aos dentes também, porque não só a pouca higiene de língua, mas do dente em geral, ela gera uma inflamação, né? Persistente nos dentes e isso pode levar a alterações no organismo como um todo, que a gente tem estudos que mostram que pessoas com mais doença dental, por exemplo, tem mais Alzheimer, infarta mais. Nas UTIs, quem tem uma dentição pior, acaba tendo mais pneumonia, né? Então, você vê como é super importante a higienização dos dentes, né? E nesse contexto, uma das coisas que acontece é a falta de paladar mesmo, né? Não tem jeito a higienizar de maneira sistemática os dentes e acho que uma das coisas super importantes, além de higienizar a própria língua, é a passagem de fio dental mesmo, a qualidade da higiene dos dentes. Uma coisa que também tira o paladar que não é relacionado aos dentes são os remédios também, então, se tem alguém assim, pode ser necessário revisar junto ao médico os medicamentos, né? Então, a perda de paladar é super importante mesmo. Super legal. e é interessante, né? Como que dentro da geriatria a gente sempre tem múltiplos fatores diferentes que podem influenciar num problema comum, né? Então, a gente tem a própria sarcopenia, que é o tema de hoje. Parece ser algo simples, perde músculo pela idade ou então para de se alimentar e na verdade não, na verdade é um leque de informações que se não tiver uma avaliação adequada, né? Um olhar atento ao problema daquela pessoa fica muito simplista, né? Não é uma receita de bolo o tratamento, é muito complexo nesse sentido. Não são coisas tecnicamente difíceis, mas se você não tiver um olhar um afinco ali, pode passar batido, né? Muito, e aí é um trabalho de detetive, médico é meio detetive, assim, vamos falar o que que é isso, né? A Letizinha até perguntou depois, assim, agora logo depois que a gente já comentado, mas se tirar o antidepressivo da mãe, será que ela não piora, né? Então, para a paciente que eu vi hoje, tirar o antidepressivo salvou a vida dela. De repente, tirar o antidepressivo de uma paciente como pode ser o caso da sua mãe, pode piorar tudo. Então, é realmente muito único a gente falar de cada pessoa, né? Mas tem uma receita de bolo, sim, assim, universal, sabe? Que é se alimentar de maneira saudável e se exercitar. Essa receita de bolo é para a humanidade. Para o resto da vida. É para o resto da vida. E como qualquer outra doença do século XX, não tem nada que escape disso. Qualquer doença, a gente se beneficia de se proteger dessa doença e na sarcopenia com certeza de você se exercitar bem e se alimentar bem. Isso é muito protetor, né? Então, o que é muito... O Gil que está aí, né? Ele me chamou para dar curso lá no curso do Sírio, né? De geriatria e gerontologia. E aí, lá, eles pediram para fazer uma aula sobre o que tem de mais moderno em fragilidade de sarcopenia. Tem muita coisa moderna, mas moderno mesmo e medicina de ponta é não adoecer. Então, o que tem de mais incrível dentro da medicina é não deixar as pessoas adoecer. Acho que eu entendo melhor. Concordo. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Leticinha. O desequilíbrio no idoso pode ser causado pela sarcopenia? Pode ser, Leticinha. Tem vários motivos. O Alzheimer, inclusive, é um deles, tá? Para perder equilíbrio. Mas, o fato de já não ter uma musculatura suficiente para que o comando do cérebro tenha uma resposta eficiente é uma ótima causa de perda de equilíbrio. Com certeza. Eu gostei, Ju, de um comentário que foi da Marisa, que o pai dela perdeu o apetite como remédio. Então, só para a gente lembrar, voltando à discussão sobre como é individual que a gente tem para falar. E é individual até nesse aspecto aqui que alguém comentou. A Marisa mesmo. Porque, assim, a gente sabe que existem, bom, por exemplo, vamos falar de antidepressivo. A gente sabe que existem vários antidepressivos, né? Desde os mais antigos aos mais modernos, de classes diferentes do ponto de vista farmacológico. Alguns, tem alguns efeitos colaterais mais comuns. Outros, tem outros efeitos colaterais mais comuns. Então, alguns podem aumentar o apetite, outros podem reduzir o apetite. Às vezes, a gente vai usar o antidepressivo que a gente quer ter aquele efeito colateral, que é o aumento do apetite no idoso, né? E, às vezes, a gente vai ter pacientes que vão ter efeitos colaterais que não são tão frequentes. Então, às vezes, a gente não espera que um remédio X cause perda de peso. Não está lá na bula como um efeito colateral muito frequente, mas aquele paciente pode ter. E, se você vai estudar com mais afinco, são uma parcela mínima da população que vai ter aquele efeito colateral. E, em geriatria, a gente acaba vendo muito isso, né? Nem sempre tudo é o mais comum. Às vezes, os pacientes não leem a bula dos remédios, né? Eles vão ter efeitos colaterais adversos ali, mais raros. Então, tudo é muito individualizado mesmo. Esse acompanhamento frequente, né? De você ir com frequência às consultas, pode minimizar isso, né? Então, você ter um acompanhamento médico mais de perto, em algumas situações, pode ser muito benéfico. Aí, eu queria que você falasse, na sua experiência, o que você acha? Se esses pacientes sarcopênicos são pacientes que precisam ser vistos com mais frequência, por exemplo. O que você acha disso? Eu acho que todo paciente com sarcopenia, como qualquer outra doença, no começo do tratamento deve ser visto com frequência, até que a gente saiba que a trajetória dele está correta, que a gente acertou o tratamento e que ele está respondendo de maneira plena, no máximo que a gente pode alcançar dele. Então, acho que, nesse sentido, a sarcopenia não é diferente. E, sabe, Ju, nesse sentido, eu queria aproveitar os últimos seis minutinhos aí para falar uma coisa que a gente não conseguiu falar, e a sarcopenia, da gente falar da combinação de nutrir com exercitar ao mesmo tempo. Ah, tá. E é o que a pergunta da Rose, a Rose fala, mas isso tem cura, essa arcopenia dá para reverter, dá para curar, ou a Rose dá, tá. Então, assim, para a gente reverter um estado de baixa força e baixa massa muscular, a gente vai juntar, vai fazer a pessoa não tirar o estado de doença, alguma doença que precipite isso, mas a gente vai juntar nutrir com exercitar. Isso, essa combinação junta é que é a mais poderosa, tá. E aí, fazendo isso os dois juntos e estrategicamente combinados, é o que a gente vai ter maior resultado, sabe, Ju? Então, a gente vai ver essa pessoa com frequência, então a gente vai indicar um fisioterapeuta bacana, um educador físico bacana, um nutricionista bacana, para a gente ter esse começo muito bem feito e a gente dá as melhores chances. E uma das coisas importantes é nutrir muito perto de exercitar, porque a gente sabe que isso faz músculo, né, isso aí o pessoal da academia todo sabe, né, o pessoal que leva marmita de peito de frango, de clara de osso, bem na hora que está exercitando, um pouquinho antes e depois, já junta uma coisa ou um pouco depois, né, e tem benefício de ambas as formas, é isso? Exatamente, essa é a ideia até os dois, né, então eu tenho alguns pacientes que tem uma musculatura doente, não só por sacopenia, mas por problemas primários de músculo, doença de músculo mesmo, que a gente otimiza muito, assim, antes do exercício, consome proteína, logo depois consome proteína associado a algumas coisas importantes. Existem algumas proteínas especificamente boas, né, proteínas não aminoácidas, né, o PCAA, o pessoal da academia conhece também, que são os aminoácidos mais essenciais e realmente são os que fazem o grande massa muscular, né, então a gente pode fazer essa combinação, então todo paciente que passou, que precisa de um ganho de massa muscular, a gente vai associar a estratégia de nutrir e exercitar juntinho, sabe, isso que vai criar músculo. Só que, na verdade, assim, uma coisa importante para vocês saberem é que, necessariamente, a gente vai querer ver a coxinha aumentar, o muque subir, não necessariamente, o que a gente vai ter como objetivo é a pessoa ficar mais ágil, mais forte, levantar com mais agilidade, andar com mais agilidade, isso vai ser nosso objetivo global. E perguntando se a perda de massa muscular é só nas pernas ou em tudo, é em tudíssimo, tá, em tudíssimo, tanto que chega a afetar, inclusive, a musculatura de engolir, só para vocês terem uma ideia, então tem gente que está tão fraco que até engole mal, então é braço, é perna, é para engolir, são todos os músculos que se perdem. Super bacana. Faltam dois minutinhos, eu acho, ao menos que isso. Tinha várias outras coisas que eu queria perguntar e comentar, mas acho que não vai dar tempo, infelizmente, mas eu queria te agradecer, e acho que as pessoas gostaram bastante, a gente teve essa oportunidade maravilhosa de conversar com a doutora Sumika, que é pesquisadora nessa área de sarcopenia e fragilidade, e eu queria que você deixasse um recado final para a gente então, Sumika. Tá, o recado é assim, o recado é que assim, é muito simples, a vida bem vivida em diversos aspectos emocionais, financeiros, seja lá o que for, inclui sempre a questão da gente estar bem nutrido e bem mexido, a gente estar mexendo o corpo. Então, eu acho que ao longo da vida é muito importante a pessoa estar engajada com a vida, comendo bem, se mexendo bastante e quando se envelhece a gente chega melhor lá. Mas se por algum acaso as coisas não forem bem, existir sarcopenia e tudo mais, tem solução. Então, alguém emagrecendo, perdendo massa muscular, vai atrás, a gente está à disposição aqui ou por direct ou por consulta, seja lá o que você quiser, a gente vai estar à disposição porque sempre a gente acha um caminhozinho bacana aí para a gente melhorar a qualidade de vida do idoso. A gente levanta da cama todo dia para isso, né, Ju? Para ver nossos pacientes. Exato. É a nossa motivação, é fazer eles ficarem bem, né? Então, está ótimo. Sumika, muito obrigada. Espero que as pessoas realmente tenham aproveitado bastante a live. A gente vai deixar salvo aqui no IGTV para quem quiser assistir depois com calma, tá bom? Um abração para você e boa semana a todos. Obrigada, Ju, obrigada para todo mundo aí. Até uma próxima, tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.